Fala aí galera, seja bem-vindo a mais um podcast Seja Ágil da Mindmaster, eu sou o Denison Vieira e tá aqui comigo hoje o Denis Pedro e a Duda Lima. E no podcast de hoje, lembrando que todas as quintas-feiras, às 3 horas da tarde, tem a gravação desse podcast e se você quiser participar dele ao vivo é só você entrar no nosso canal do YouTube toda quinta-feira, 3 horas da tarde. A gente vai estar lá ao vivo fazendo esse podcast e aí você pode interagir com a gente, mandar suas dúvidas, mandar alguma sugestão, qualquer coisa e eventualmente a gente vai ler isso ao vivo. E antes da gente entrar no tema, se você tá assistindo pela primeira vez ou se você tá ouvindo esse podcast pela primeira vez e ainda não é assinante do nosso canal, se você tá vendo no YouTube, assina, se inscreve ali no canal ou já deixa o seu like ou se você estiver ouvindo em alguma plataforma de podcast, assina pra você receber, ser notificado toda vez que a gente lançar um episódio novo. E qual que é o tema do episódio de hoje? É como se recolocar, desculpa, como medir a saúde do time e o bem-estar no ambiente de trabalho. No podcast anterior a gente falou sobre como se recolocar no mercado de trabalho usando métodos ágeis e hoje a gente vai falar como medir a saúde do time também usando métodos ágeis. E comigo tá aqui, pra discutir isso, o Denis e a Duda. Fala aí, pessoal. Fala, galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a esse episódio tão especial que a gente vai falar sobre um tema que vai ajudar muitos gestores, líderes e membros de time que precisam se preocupar com esse tema tão importante que é a saúde da galera, né, Duda? E aí, galera, tudo bem? Que bom que vocês estão aqui ouvindo esse podcast, que aliás, né, saúde do time é muito importante. Não adianta só saber métodos ágeis se o time não tá legal. Boa. E antes da gente entrar, né, nessa questão da saúde do time, quais são os pontos que a gente mede, né, como que a gente sabe, seria legal a gente entender o que é a tal da saúde do time, né, saber se o pessoal tá com febre, com tosse, é isso ou não? Ou é outra coisa? Mais do que apenas isso, né? Medir a febre, medir a tosse, a gente vai ver os sintomas. Mas sabe, galera, até pela experiência aí que eu vi acontecendo, acho que a pior coisa que pode acontecer com a saúde do time é quando não tem sintomas. É quando o negócio começa a azedar e a gente vê pessoas que antes produziam pra caramba, eram assim, pessoas que estavam ali num nível de produtividade alto, do nada ficam com aquela tristeza excessiva, falta de energia, ou um mal-estar, assim. Já vi casos de membros do time chegar pra mim e falar, Denis, eu tô com uma dor no tórax, achei que o cara ia morrer ali no meio do sprint, né? E na verdade, era uma depressão, uma ansiedade, né? E às vezes tem alteração no apetite do cara, sono, às vezes pode ser que ou o cara tá apaixonado, ou o cara tá realmente deprimido. Ou tá só triste. Ou tá triste, mas o triste da história, Duda, é quando o líder do time não se importa. E se você que tá ouvindo aqui, que segue a gente, você não pode ser assim, hein? Vamos ser líderes realmente ágeis. De nada adianta você ficar se preocupando com produtividade, entrega no final de sprint, ficar celebrando coisa e ficar matando o seu time. Você que é o Scrum Master, ele é o guardião, tanto do Scrum, quanto o guardião do time. Você não acha, Duda? É isso mesmo, gente. E além disso tudo também vai atrapalhar a produtividade, né? Você ter um time que tá produzindo ali, ele poderia estar produzindo muito mais se ele tivesse no bem-estar, tivesse no bem-estar, tivesse no ambiente de trabalho que ele realmente gosta. E o bem-estar individual, ele influi muito no bem-estar coletivo, na união do time, em tudo, né? E aí você tocou um ponto interessante, Duda. A gente pode classificar de duas formas, né? Você tem o bem-estar individual, aí cada pessoa, né? Você pode ver cada indivíduo ali do time, se tá bem ou não, e tem o bem-estar coletivo, né? Que seria uma somatória de todos os bem-estares individuais. E pro time ter uma grande produtividade, precisa ter um bem-estar coletivo bom, né? Além do... E pra ter um bem-estar coletivo bom, você precisa ter bons bem-estares individuais, né? Então tudo é importante, né? Lembrando que a gente tá sempre falando de pessoas, né? Então, essa questão do bem-estar é um negócio que a gente tem que estar sempre de olho. Então, e é isso que é a saúde do time, né? Não é só, claro, que se a pessoa apareceu com tóxicos e ir pro hospital, também faz parte da saúde. Mas não é só esse tipo de saúde física que a gente tá querendo dizer. É a saúde também do bem-estar, né? A saúde mental, uma saúde... É... Uma saúde mais... Eu posso dizer... Menos tangível. E às vezes até aparecem problemas de saúde física que, no fim, foram provocados só por... Pode acontecer muito, né? Estresse, cansaço, exaustão. Mas a matéria-prima da agilidade é o ser humano. Ó, frase do Instagram. Ficou bom isso, hein? A matéria-prima da agilidade é o ser humano, galera. E, às vezes, se você tá louco aí pra aumentar a sua produtividade, é... Olha que legal a dica aqui, nossa. É... Mais importante ainda você cuidar das pessoas, do seu time. Porque são eles que vão fazer você chegar na vitória lá no final do sprint ou lá no sprint review, lá com o P.O. e com o seu cliente. Não pode ignorar isso, galera. E, assim, qual será que é o tamanho da importância disso no dia a dia? E como é que a gente mede isso? Eu acho que, como o Denison falou, é meio abstrato, né? A saúde do time não é o lance de você pegar o termômetro, pôr na testa do cara e ver que ele tá com 36 graus, né? Ou passar o álcool gel no cara, né? Eu acho que é uma parada de você... Outra forma de medir, né? E, às vezes, é difícil medir. Às vezes, tem um time muito grande, você tem... Não tem aquela pessoalidade, aquela intimidade com as pessoas do time, né? Que é meio complicado de saber aqui. E aí, já avançando aqui pro tópico inicial aqui da nossa pauta, a gente se pautou... A pauta se pautou aqui, ficou legal isso aqui, hein? Essa não é do Instagram, não. Essa não é do Instagram, não. E um artigo nosso que a gente tem no nosso blog, no nosso blog de métricas ágeis, né? Que até tem a teoria do caiaque, que é uma teoria que, na época que eu escrevi esse artigo, eu tava bolando... Eu já fazia aquilo, de certa forma, empírica. E eu pensei, pô, precisava dar um nome mais didático pra isso. E aí, eu pensei num caiaque, na analogia do caiaque, escrevi aquele artigo e acabou pegando, né? Bastante gente gosta disso. E a gente trouxe isso pra discutir aqui. O que é essa analogia do caiaque, tá? E o que isso tem a ver aqui com o bem-estar que a gente tá falando? Analogia é basicamente o seguinte, tá? Imagina um caiaque... Não sei se todo mundo sabe o que é um caiaque. Aquele barquinho fininho, né? Que só cabe uma pessoa dentro e essa pessoa vai remando, né? Então, imagina um caiaque e você lá, tá lá no caiaque e você tem um remo, né? Então, você tem dois remos. Um pro braço direito, outro pro braço esquerdo. Então, o caiaque é isso, tá? Aquele barquinho com dois remos. Imagina que cada braço desse remo representasse uma coisa. O caiaque é você ali, né? A sua empresa. O caiaque é a sua empresa. E cada braço do remo representa um, a saúde da empresa e o outro, a saúde das pessoas, tá? A saúde do time. Então, você tem ali... O que é a saúde da empresa? Se a empresa tá dando lucro, se a empresa tem um bom faturamento, se ela tá atendendo as necessidades do mercado. Existem várias métricas pra medir a saúde da empresa. São indicadores que medem a saúde da empresa. Então, você tem um braço ali do caiaque que é o braço da empresa. E o outro braço é o braço do time. E é justamente esse braço do time que a gente vai falar aqui hoje, tá? E por que que tem essa analogia do caiaque, né? Inclusive, quem tiver curiosidade e depois quiser ler esse artigo, a gente vai colocar na pauta, né? Que a gente vai mandar no grupo do Telegram. Quem não estiver ainda no grupo do Telegram, é só entrar, tá? Gestão Ágil. Desculpa. T.me barra gestão ágil. Digita isso no seu navegador. Você entra lá no grupo do Telegram. E também, de qualquer forma, vai estar na descrição desse episódio, tá? É só você clicar lá no link que vai estar na descrição, você também entra. E lá no grupo do Telegram, a gente vai mandar a pauta com todos esses links que a gente está mencionando aqui. Inclusive, o link pra esse artigo das métricas do caiaque. E aí, você pode se aprofundar um pouco mais. Mas voltando aqui ao que eu estava comentando, imagina esse caiaque com dois remos, né? Então, você tem um remo ali da saúde da empresa e o outro é o remo da saúde do time. Se você remar com uma mão só, o que vai acontecer? O caiaque vai, ou vai rodar em torno de si ou vai bater na lateral do rio, né? Ele não vai pra frente. Se você remar só do outro lado, também não vai pra frente. Por que eu criei essa analogia? A ideia é, se a empresa está dando lucro, está todo vapor, as métricas da empresa estão ótimas, mas a saúde do time está fraca, é como se você estivesse remando com um lado só. A empresa vai bater. vai bater numa das margens ou vai ficar rodando no próprio lugar. Não vai pra frente. O mesmo inverso, tá? Você pode ter um clima excelente de trabalho, né? Equipe ótima, está todo mundo super feliz. Saúde do time alta. Você está remando só pra um lado. Mas a empresa não dá lucro, a empresa não... Sei lá, se é uma empresa que não atende nenhuma necessidade de mercado, também vai ficar rodando em círculo e não vai chegar em lugar nenhum. Então, pro caiaque ir pra frente, tem que as duas coisas andarem. Então, e qual que é o ponto disso? E aí, até nesse artigo, eu faço uma outra brincadeira, né? Que eu coloco que pro caiaque ir mais rápido pra frente, pra você acelerar ele, você coloca um motor no caiaque e esse motor são os métodos ágeis. Você coloca ali... Você tem esse caiaque que já está remando, indo pra frente, com o time produzindo, empresa saudável. Se você coloca um motor ali, scrum, kanban, é como se fosse um motor que acelerasse esse caiaque. o caiaque ele vai mais rápido pra frente. Mas, enfim, a pauta aqui desse podcast não é falar do motor, nem do braço esquerdo aqui do caiaque da empresa. É falar do braço direito. De nada, e muita gente negligencia isso, né? Tem muita empresa que só se preocupa com as métricas da empresa. Produtividade da empresa, lucro, como é que está, o quanto está entregando. E se esquecem de medir a saúde do time. É como se fosse remar o caiaque com uma mão só. Não vai em algum lugar. Tem muito scrum master que fica preocupado em medir story points, em medir burn down chart, em medir se o post-it está caminhando para a direita, e coisa e tal. E esquece que o cara está num burnout lá, né? O membro do time já está ali com a língua no peito já de trabalhar, e no final do sprint ele não vai ter condição de produzir igual ele produzindo no sprint anterior. e outra, né? Se você não está com a equipe motivada e com saúde mental, você não vai agregar valor ao seu PO. Logo, a empresa também não vai gerar lucro. Então, nenhum dos remos do caiaque vão estar alinhados, né? Exatamente. É importante lembrar também que tudo que a empresa produz, tudo que você vai fazer, são as pessoas que estão fazendo, né? Então, assim, não é uma máquina só, ou isso, tem um tanto de pessoa por trás disso. É uma via de mão dupla, né? Pois é, é uma via de mão dupla. Não adianta só remar de um lado, nem só remar de outro, né? Não dá pra só, se você for o líder da empresa, só se preocupar com essas métricas de produtividade, olhando só pro lado da empresa e esquecer o lado humano. E também não dá pra só olhar o lado humano e esquecer o lado da empresa. Então, se você tiver curiosidade de aprender um pouco mais sobre essa técnica, sobre métricas de caiaque, na verdade, até o artigo é sobre métricas, né? Essa analogia do caiaque é uma analogia que a gente criou dentro desse artigo. É um artigo que eu falo de várias métricas que você pode... É uma pergunta recorrente até do pessoal, né? Quais são as principais métricas que eu tenho que ter num projeto ágil? Não existe, tá? Não dá pra falar assim, olha, você tem que ter a métrica A, B ou C. Você tem que ter burn down, você tem que ter medir story point, não tem isso, tá? Não existe. Cada empresa tem sua realidade, cada equipe tem sua realidade. Alguns nem precisam de métrica, alguns vão seguindo, ou, assim, não precisando de métrica é demais, né? É isso que você vai fazer. Mas o... O ponto é, não dá pra dizer qual métrica você precisa, tá? O importante é você entender o que você quer medir, o que faz sentido. E aí, nesse artigo, eu descrevo isso, né? Eu falo, a primeira coisa é você entender quais são os seus objetivos. A gente fala de OKR e fala dessa analogia aí do caiaque de você tem que ter medir a saúde do time e a saúde da empresa. E aí, pra medir a saúde da empresa, existem algumas... Várias métricas conhecidas, né? Existem muitas métricas. ROE, NPF, existe um monte. Agora, pra medir a saúde do time, é que muita gente não conhece e muita gente não usa. E é isso que eu acho que a gente vai estressar um pouquinho mais aqui, né? Como que a gente faz pra medir a saúde do time? Mas antes da gente entrar em quais são as métricas que a gente pode usar, a gente podia debater aqui um pouquinho o que que cria esse mal-estar no ambiente de trabalho. Ah, cara. Vocês já devem ter visto aquelas pesquisas que a maior parte das pessoas saem do emprego não é por conta do salário, não é por conta do que ela faz, é por conta de quem, Duda? Do chefe. É uma alegria. Eu não sou mais do chefe. A maioria das pesquisas, né, que eu já vi sobre isso, principais motivos que as pessoas saem é isso aí, né? Quase todas as pesquisas dar o maior motivo é por causa do chefe. O desentendimento do chefe, o chefe não era legal, o chefe era um chato. E se você quer ser chefe ou quer ser chefe, fica a dica, né? Ah, é. Eu tenho talentos. Tivemos chefes, assim, no passado, quando a gente trabalhou numa consultoria juntos, cara, eu já compartilhei isso aqui em um episódio, depois vocês pesquisam aqui, tinha um que a gente chamava de Darth Vader, né? Então, o cara chegava, assim, na reunião, sufocando a gente já, né, ali, né, no pessoal. E a gente, pô, não pode ser assim, galera. Tem que tomar cuidado de... Eu já participei de reuniões que, assim, eu olhava os meus colegas do lado, os caras estavam com dor de barriga pra falar com o chefe. Com medo de falar com o cara. Galera, vai trabalhar já nervoso, com medo do chefe ir. Tem gente que já fica ali, nossa, dia de sexto, o chefe não vai, que bom, né? Parte da produtividade ir embora é planejando coisas de como enrolar o Darth Vader, né? Como enrolar o chefe. Como desviar do chefe, né? Pois é. E aí, cara, assim, isso é muito ruim, né, se quando tem... Ou existe essa figura do chefe Darth Vader, ou você é o chefe Darth Vader, né? Eu até entendo o lado do cara, do Darth Vader lá, né? Ele deve estar daquele jeito porque ele quer resultado, sei lá, ele quer produtividade, ele também deve estar sendo pressionado pela diretoria, pelo conselho, por alguém, né? Só que ele está agindo errado, ele está passando essa pressão para frente, achando que isso vai gerar resultado para ele. É contraproducente, tá? Então, se isso também estiver acontecendo com você, se você é o líder aí da sua equipe, ou de algum lugar, ou até se você ainda não é o líder, é líder, mas quer ser o líder um dia, é importante você saber disso, não caia nessa tentação de querer pressionar demais as pessoas em busca de resultado, tá? Eu brinco que isso é um atalho, você pode até conseguir um resultado a curto prazo, mas isso não se sustenta a longo prazo. Por que não se sustenta? Porque você vai causar esses problemas que a gente está comentando aqui. As pessoas vão se sentir mal, você vai diminuir a moral do time, e não vão produzir ao longo do tempo. E pior, tá? Você vai acabar perdendo os seus melhores funcionários. A Duda fez um post recente nas nossas redes sociais, era uma frase do Steve Jobs, que eu achei muito bacana. Como é que era a mesma frase, Duda, você lembra? De nada adianta contratar pessoas inteligentes se você meio que manda elas fazerem as coisas. Exatamente. Então, tem até um vídeo que a gente compartilhou no nosso grupo interno aqui, do próprio Steve Jobs, comentando mais sobre isso. A gente pode até colocar na pauta esse link depois. Manda lá no Telegram também, esse link do Steve Jobs, onde ele explica isso. E é muito legal, porque, assim, o que ele tá falando? Pra quê? Claro, todo mundo quer ter pessoas inteligentes no seu time, pessoas que fazem... Pessoas boas, né? Pessoas talentosas no seu time. Se você for um líder, você quer ter essas pessoas no seu time. Só que de nada adianta você contratar pessoas inteligentes se você achar que você tem que ficar dizendo o que elas têm que fazer ou o que elas não devem fazer. Você tem que dar liberdade pras pessoas. Nem ficar esperando que te digam, né? Nem ficar esperando que te digam também. Também não é uma atitude boa se você não é o líder, né? Se você é o liderado. Nem sempre fazer também o que te dizem, né? Pois é. E aí, e qual que é a diferença do chefe e do líder? O chefe é esse cara que acha que é ele que tem que ficar dizendo o que todo mundo tem que fazer. Tem que ficar controlando o que todo mundo tá fazendo. Microgerenciamento. Faz o microgerenciamento, né? E, cara, e é naquelas estatísticas que o Denis comentou ali de quando as pessoas respondem por que saíram na empresa atual e a grande maioria diz que é por causa do chefe, normalmente esse por causa do chefe é porque o chefe tinha esse comportamento. Comportamento de chefe, né? Comportamento de microgerenciamento, comportamento de eu mando, você obedece. Tipo, não confia em você. Pois é. Não confia no seu time. E aí o que a gente tá falando aqui que o Steve Jobs, né? Que até tinha um estigma de ser o cara carrancudo e tal, não sei o quê. Cara, ele mesmo dizia não, eu contrato pessoas inteligentes e eu dou liberdade pra elas. De nada adianta contratar pessoas inteligentes se você não der liberdade pra elas opinarem, discutirem e trabalharem. Então, se você for líder, essa é a atitude que você tem que ter, tá? Atitude de líder, não atitude de chefe. E isso contribui demais pro bem-estar coletivo, o bem-estar individual e o bem-estar coletivo. É, e na prática o que seria, né? Ser um líder mesmo, assim? Porque às vezes a gente fica falando, ah, ser chefe, ser líder, mas assim, ser líder... Cara, na prática... Eu acho que a primeira coisa, ou talvez uma... Existem milhões de teorias, né? Do que é um líder. Existem milhares de definições do que é um líder. Mas talvez se você conseguisse se eu conseguisse sintetizar numa única atitude que você possa ter é a atitude de dar o exemplo. Então, o líder é aquele cara que ele dá o exemplo e inspira, né? Mas eu acho que pra inspirar, você tem que dar o exemplo. Dificilmente você vai conseguir inspirar as pessoas a fazer alguma coisa se nem você tá fazendo aquilo. Então, o líder é aquela pessoa que ela age como ela gostaria que as pessoas agissem. E as pessoas vão seguir o exemplo. Então, eu acho que o básico da liderança tá aí. Tá? Em você... A gente fala muito aqui do walk the talk, né? Você fazer aquilo que você fala. Você praticar aquilo que você fala. Porque aí você vai gerar exemplo e o exemplo arrasta, né? Palavras não são as pessoas ouvem, mas o exemplo você arrasta um monte de gente. Uma coisa que eu acho muito importante também da liderança, da diferença entre ser líder e ser chefe, né? É quando você precisa fazer uma coisa e tem caminhos diferentes de serem feitos. E assim, você mostrar um direcionamento, você dar uma opinião pro time, você dar uma dica, você mostrar mais ou menos e não realmente falar, não, tem que ser feito desse jeito, desse caminho, tipo, dar só um direcionamento. Exatamente. Eu acho que é isso aí, né? A grande diferença é essa. E aí, isso também bate na diferença, né? Do gerente de projetos tradicional, que muita gente brinca, né? Tradicional, ninguém quer ser mais gerente de projetos e tal. Por quê? Não é que não quer ser gerente de projetos ou que desiste esse negócio. É mais uma brincadeira, né? Mas é porque na cultura da gestão de projetos mais antiga, tinha muito dessa de que o gerente de projetos é o responsável por tudo. É do superman. É o superman, né? E aí tinha uma pressão enorme em cima do gerente de projetos e ele acaba passando essa pressão por abaixo do time. Não, mas quando a gente fez essa transição, você lembra? Sei lá, 13 anos atrás, 14 anos atrás, a gente ainda era o fã clube do Microsoft Project de ficar fazendo cronograma e assim, adivinhar o que os caras... Primeiro que a gente chamava os profissionais do nosso time de recursos, né? Então, os recursos, não eram nem recursos humanos, eram os recursos. Era igual, sei lá, uma chave de venda e... Era o parafuso. Aí, cara, a gente, para fazer essa transição de quem manda aqui sou eu, né? Para... Não, eu sou o grande facilitador e eu estou aqui para servir. Rola uma mudança no mindset ali? Tá com a sua, né? Para quem já está acostumado com esse outro modelo, é muito difícil, né? Mas, cara, os benefícios são enormes, né? E é aquilo que eu acabei de falar, que eu falei agora há pouco. Essa cultura do eu sou o chefe, eu mando, pode até funcionar no curto prazo, em pouco tempo, né? Se você tem um negócio para entregar rápido ali, e aí você organiza, tal, coloca todo mundo e faz aquela pressão, às vezes até entrega. Mas se você tiver dois... O segundo projeto, o terceiro projeto, um membro do time vai sair, outro vai... Ou não vai mais... Cara, acho que ele precisa ser projeto, é sprint, hein, velho? Esse bagulho não doa no projeto. Se for um produto, né? Que não é um projeto, é um produto que vai ficar sempre sendo elaborado, a qualquer momento, aos poucos, a equipe vai se desfazendo, as pessoas vão saindo... Fica apontando criatividade... Sem criatividade... Ou acontece aquilo que o Daniel comentou, que a gente já vivenciou, né? As pessoas respondem aquilo que o Darth Vader quer ouvir. Elas maquiam as métricas, elas falam... Tá bom, você finge que manda e eu finge que obedeço. E na verdade... Acho que é o Van Peta que tinha essa frase, né? Eu finge que joga, eles fingem que me pagam. Ele fala, o time não tá me pagando mesmo, eu também finge que tô jogando. Isso vai acontecer, tá? Então, quem tem essa atitude do chefe Darth Vader, em algum momento vai acabar gerando essa cultura do finge que me paga que eu finge que jogo. Como é que conecta isso com a saúde do time, vai? Não, isso aí afeta totalmente a saúde do time, né? Então, isso daqui é um dos pontos que podem criar mal-estar no time. Tem outro ponto aqui que a gente colocou que também pode criar mal-estar no time, que é o excesso de regras e direcionamentos. Acho que meio que conecta com esse, né? Também que eu disse aquela hora também, né? De ser um chefe, de ser um líder que, na verdade, dá direcionamento, ajuda, encaminha e não simplesmente fala eu tenho esse problema e eu quero que você se resolvam de tal forma. O excesso de burocracia ao horário é o seguinte, você entra às 8h13, né? Explica aí pra mim por que você não tá na reunião conectada online no horário. Conta aí. Desse jeito. Não, aí você já falou duas coisas, né? Uma, o excesso de controle e segunda, expondo a pessoa em público, muitas vezes, né? Ah, essa também é... Explica lá, por que você se atrasou cinco minutos? Ou veja um mau exemplo aqui, né? Da pessoa humana. Atrasada. Pequenas atitudes que vão gerando, vão criando mal-estar, né? No ambiente de trabalho e essas coisas somadas só abaixam a produtividade do time, né? Outra coisa que gera, que pode gerar também mal-estar, né? É uma excessiva competitividade interna. Um pouco de competitividade até é bom, né? Principalmente times que tem que, sei lá, bater meta, alguma coisa assim. Comercial. Time comercial tem muito disso, né? Mas tem que ser uma competitividade saudável, né? De bater meta, quem que é o vendedor do mês, aquele que ganhou mais. Assim, às vezes é até bacana, né? Você ter um pouquinho de competitividade pra gerar uma brincadeira ali, um gamification, né? Do time. Mas tem que tomar cuidado porque o excesso de competitividade você pode gerar você pode ter um efeito negativo aí também, né? De uma pessoa querer conversar com a outra. O que vocês acham? Já viveram situações assim? Cara, eu vivi uma situação um pouco diferente no ambiente onde eu tinha lá um analista, lembro até hoje do rosto do rapaz do japonês lá. Aliás, japonês, se você estiver ouvindo aí, tamo junto, ó. O camarada ficou sob pressão. Eu trabalhava numa empresa de cartão de crédito, cara. E esse cara, velho, ele cometeu um erro assim muito básico que expôs o número de cartão de crédito de uma galera, uma galera deu aquele master mega rolo. E aí, cara, não sei se foi os lances da cultura japonesa ou o rapazinho não condensou bem na cabecinha dele e ele pensou em se matar, velho. Então ele subiu numa mesa lá, tal. Eu vou me matar, eu vou pular, tal, aquele clima, tal, não sei o que. Conseguimos, né, contornar. Ele cometeu um erro no trabalho que acabou expondo, era uma empresa de cartão de crédito, expôs muitos cartões de crédito. E ele ficou com medo de contar isso e ele ficou por 15 dias, cara. Ele tinha feito isso há 15 dias atrás, assim. Ele escondeu. E aí, a hora que aquilo foi revelado, a forma, o medo, do tamanho da vergonha de contar para o chefe, da demissão, etc, etc. Foi tão grande que o cara pensou em tirar a vida. Nossa, que coisa, né? Ou seja, ele já estava... Ele podia ter resolvido 15 dias atrás, cara. Era só ter conversado, mas o ambiente de trabalho era tão ruim, velho. É esse o ponto que eu ia te perguntar, cara. Provavelmente, a culpa não é dele, né? Provavelmente, a culpa... Claro, ele deve ter ali alguns problemas que precisava... Cara, era um aspecto do cara que ele tinha que fazer um erro desse. Ele não tinha... Provavelmente, o ambiente de trabalho não era o que a gente chama de safe to fail, né? Não era um ambiente onde você pode falhar. Provavelmente, é isso, né? Não, tinha que ser infalível. E muita gente nem pensa, né? Que dá pra chegar, tipo assim, que às vezes muita coisa de dentro do serviço gera coisa na vida da pessoa inteira, assim, suicida e tudo mais, né? Problema da família. Então, assim, não é uma coisa que fica só ali também, né? Tem a ver com a vida da pessoa. Pois é. Cara, e aí, isso, esse problema que o Denis acabou de relatar na cultura da gestão ágil, né? É aquilo que a gente fala, você tem que criar um ambiente de trabalho onde as pessoas possam errar, né? possam experimentar e errar e tá tudo bem errar. E errar rápido, né? Errar rápido, errar o quanto antes pra aprender, né? O erro é um aprendizado, um aprendizado pra você poder melhorar. E você até falou assim, não sei se é cultura japonesa, eu, como trabalhei muito tempo na Toyota, eu sei que tem lá uma cultura de, eles não gostam de errar individualmente, tá? Eu não, é da cultura japonesa, não quer errar mesmo, e aí, tem esse negócio aí, o cara não quer errar. Ninguém quer errar, né? Mas eu lembro, eu lembro muito bem, e aí é da cultura do Lean, né? Que a Toyota criou, essa cultura do Lean, que é um dos pilares lá, é respeito pelas pessoas, e pra ter respeito pelas pessoas, eles criam um ambiente onde você pode realmente inovar e errar, tá? E o, e eles incentivam que todo o erro tem que gerar um aprendizado, pra que possa ser evitado no futuro. Então, não tem problema nenhum você apontar um erro e errar, ninguém vai te, te, demonizar porque você errou, isso não acontece, tá? Então, assim, e é da cultura japonesa, né? É a cultura da empresa lá, né? Então, não sei se é cultura japonesa, né? O problema, mas, eu acho que, até porque os métodos ágeis acabaram copiando isso de lá, né? Então, nasceu ali, dessa cultura do Lean, de estar aberto aos erros, mas eu acho que, na verdade, isso aí é até uma saída pra evitar esse tipo de problema, né? De você ter essa abertura pras pessoas poderem errar. Não, e errar que vai trazer as coisas novas, né? Que vai parar de fazer aquilo errado. Putz, vai trazer tanta coisa boa errar? Acho assim... Um ambiente onde não se pode errar, não se pode testar nada, ou melhor, não se pode errar de jeito nenhum, o que você vai fazer? Você vai fazer com que as pessoas não testem nada novo, né? Porque coisas novas, a probabilidade de errar é grande, né? Então, ninguém vai testar nada novo. Não testando nada novo, ninguém vai inovar, não vai ter criatividade, e vai afundar lá na frente. Desmistificar uma parada, vocês sabem o quanto eu gosto de acompanhar as coisas da NASA, né? E, cara, lá, velho, os caras são, o drive dos caras é o erro, porque na hora do foguete no ar lá, realmente não vai rolar uma palha, né? já teve Challenger e outros casos aí, que infelizmente acabaram em tragédias, e os caras aprenderam com isso. Todo o sistema, o propulsor dos foguetes mudaram depois daquele fatídico caso lá, que explodiu essa nave no céu, lá foi zoado. Só que eles têm, a cada novo lançamento, não sei se vocês sabem, eles têm pelo menos seis meses só para falhar. então eles buscam falha durante seis meses antes de cada novo lançamento, eles têm tipo um cronograma de falhas, aonde eles buscam falhas, falam, olha, vamos testar a falha do parafuso tal. Então eles, até que o negócio fale, para eles falarem, hum, putz, está aqui o aperto que faltava, o material que faltava. Então é um mindset diferente. Cara, eu acho que tem um pouco de cultura de país também aí, né? Os Estados Unidos, eu sei que tem uma cultura de, de tentativa e erro muito maior do que aqui no Brasil. Tanto que se você for ver no, aqui no Brasil, a pessoa contar, ah, eu já fali uma empresa. É meio que comum, nem todo mundo, mas algumas pessoas vão olhar para ela e pensar, vão ver ela como, ih, é um fracassado, é alguém que falhou. Nos Estados Unidos já não, isso é valorizado, principalmente na região, e aí, olha a região que eu vou dar de exemplo, que é Vale do Silício. Você vai olhar, cara, o que surgiu no Vale do Silício? Tem Google, Apple, Microsoft, o que estão usando nesse momento agora? O que estão usando para gravar a infraestrutura, para fazer esse podcast? Tudo que surgiu lá, né? Será que eles estão inovando e criando alguma coisa? Eu acho que estão, né? E uma cultura que tem lá no Vale do Silício é justamente essa, de valorizar o empreendedor que já falhou. Lá no Vale do Silício, se você falar, já fali três empresas, imagina que tem dois empreendedores, um já faliu cinco empresas e o outro nunca faliu nenhuma. E o investidor lá do Vale do Silício, ele quer investir em um dos dois. Ele certamente vai investir naquele que já faliu cinco. Ele já aprendeu muito, né? Não, é porque esse cara já aprendeu muito. Ele já errou, ele errou de novo, ele aprendeu. A probabilidade dele faliu, a próxima é menor do que aquele que nunca nem tentou, nunca errou. O quem nunca errou é porque nunca tentou. Essa é a mentalidade. É a frase de Instagram. É boa, né? Talvez a gente pudesse até melhorar essa frase, né? É quem... Se você não quiser errar, não faça nada. Você não vai errar nunca, né? É, fica ali no teu status quo. Fica ali parado, parado. Você nunca vai errar. Mas também não sai do lugar. Não sai do lugar. Então, se você também for o líder e criar um ambiente onde ninguém pode errar, ninguém vai tentar nada, ninguém vai fazer nada. E aí, o ideal é ter essa mentalidade aí do Vale do Silício, de valorize os erros. E eu lembro que lá na Toyota tinha isso também, tá? Eu agora não lembro se foi algum treinamento interno lá que eu fiz, mas eu lembro de alguém comentando dessa cultura lá, do tipo, eles jamais, a Toyota jamais demite um funcionário por um erro. O funcionário, ele foi lá, fez alguma cagada lá, né? Fez alguma coisa que, puta, sei lá, parou a linha de produção do carro por conta do cara. Esse cara não vai se mandar embora, tá? Provavelmente, assim, dificilmente... Foi falha do treinamento, falha disso, né? E o ponto não é nem esse, tá? O ponto é, por que que não vai mandar esse cara embora? Porque provavelmente, se você... E aí, qual que é a cultura, né? Você demitir pessoas por uma falha que pode acontecer, você está jogando fora alguém que teve um aprendizado. E você vai colocar uma outra pessoa nova no lugar que não teve aquele aprendizado. Então, a probabilidade do novo entrar e errar de novo é maior do que esse que já errou e já aprendeu. Então, o valor é o que já aprenderam, tá? É um novo. A energia... A energia que você gasta pra você entender por que que a pessoa errou, o que que tá acontecendo, se tem alguma falha pra melhorar aquilo. Tanto tipo de dinheiro também pra você mandar alguém embora, contratar alguém novo. É muito melhor você ensinar a pessoa, falar com a pessoa. Darth Vader mandaria embora como exemplo, né? Colocaria a cabeça da pessoa na porta. Não sei o que vai fazer, né? Pois é, cara. E aí, entra naquela... Uma outra frase de RH também, né? Lembrando dos meus tempos de RH aqui. Nunca contrate habilidade, contrate caráter, né? Habilidade a gente treina. A mesma coisa pra demissão. E a Toyota dá o exemplo disso. Ela não demite por um erro técnico, que é uma habilidade ali, que a pessoa, às vezes, falhou. Um treinamento... Se desse um treinamento pra pessoa, talvez ela já evitasse aquele erro. Demite por caráter. Por algum outro problema, sei lá, pegou roubando... Mas não por falha de habilidade, né? Porque habilidades são treináveis. E aí é um outro ponto. Bom, a gente acabou até meio que desviando aqui da pauta, né? Vamos voltar... Tem a feia com a saúde mental, espiritual, material do time aí, né? É verdade. E, caminhando aqui do que a gente tinha colocado na pauta, o que mais que cria mal-estar no ambiente de trabalho? A gente já pode até entrar com isso que a gente falou agora de ferramenta e processo, de treinamento. Ah, boa. Pode ser... Processo e ferramenta não combinam com o dia-a-dia da equipe. Às vezes, pode acontecer algum processo que não bate com os valores da equipe ou os porquês da equipe. Valores da empresa, né? Tá. Outra coisa pode ser excesso de cobrança na velocidade de entrega, né? E aí é o Darth Vader, o chefe Darth Vader cobrando, né? Vamos lá, vamos entregar. Vamos entregar. Então, assim, tomar cuidado com isso que também mina aí a moral do time. Não se confundir com falta de responsabilidade, do tipo, deixa a vida me levar, esse negócio de sprint não funciona. O sprint tem uma data de começo, uma data de fim e é a sua responsabilidade de entregar o que você se comprometeu. Simples assim, pra isso tem daily, pra isso tem review. Mas, cara, dá pra deixar o ambiente... É um ponto, né? Dos métodos ágeis que você se comprometeu e não que alguém impôs pra você fazer. Exato. Por isso que o Scrum é tão legal. Bacana. E aí, vamos entrar aqui na próxima pergunta que deve estar surgindo na cabeça de todo mundo que está nos ouvindo aqui. Bacana, eu entendi que o caiaque lá tem dois remos, né? Não dá pra remar com um lado só, tem o outro remo das pessoas, a gente tem que medir aí como é que está a saúde mental do time, não só a saúde da produtividade da empresa. como é que eu faço pra medir isso? Quais são as métricas que eu posso usar? Ou, claro que pode existir milhares de métricas, mas vocês têm alguma sugestão de métrica? A gente tem sugestão de métrica pra dar, Denis, Duda? A gente tem, cara. Mas, conta aí. Então, vamos lá. A gente selecionou duas métricas aqui pra sugerir pra vocês usarem, tá? A primeira métrica chama Happiness Metric, né? O nome em inglês fica até bonito. Em português é a métrica da felicidade. Ah, não tem parte. Não tem parte. É traduzido, né? Você traduz e fica feio. Paz, Lindão. Vamos de Happiness Metric. Como é que funciona essa Happiness Metric, tá? No final de cada ciclo de trabalho, imagina que você está trabalhando com gestão ágil, né? Você está trabalhando em sprints. Que nem no nosso caso aqui a gente usa Scrum na nossa operação, né? A gente trabalha em sprints. No final de cada ciclo de trabalho, a gente pode ser ali na... Pode ser feito isso na retrospectiva, que é uma reunião que a gente faz no final do ciclo de trabalho pra ver o que deu certo, o que não deu certo, como é que foram as coisas. A gente pode fazer nessa retrospectiva coletar essa métrica de Happiness. Como que funciona essa métrica? Você pede pro time, pra cada membro do time, dar uma nota de 1 a 5 pra algumas variáveis que você pode definir, tá? Então você pode pôr assim, dar uma nota de 1 a 5 pra o quão foi o... quão legal foi o seu trabalho nessa última sprint. Dá uma nota de 1 a 5 pro quanto você acha que as suas tarefas que você individualmente teve que fazer foram de acordo com as suas habilidades ou não. Dá uma nota de 1 a 5 pro quanto você acha que a empresa tá sendo justa com o time ou sei lá. Enfim, você pode elaborar essas perguntas, tá? Eu só sugeri 3 aqui que eu acabei de inventar na hora, tá? Mas você pode pensar aí quais seriam as perguntas que você pode medir de acordo com a realidade do seu time. Mas o grande ponto é extrair alguma métrica do time e a gente sugere aqui de 1 a 5 que fica fácil de medir, né? Tá todo mundo acostumado a dar nota de 1 a 5? Você pede o Uber, no final você dá a nota de 1 a 5 estrelinhas pro motorista, né? Você pede o iFood você dá a nota de 1 a 5. Tá todo mundo habituado a fazer isso. Então você põe no final de uma sprint e pede pra cada um dar uma nota de 1 a 5 pra alguns critérios que você pode feedir, tá? E aí o que você vai fazer? E preferencialmente de forma anônima, tá? Deixa as pessoas votarem de forma anônima. Então você coloca lá a votação de forma anônima. Pode ser num post-it anônimo, coloca numa urna ou pode ser usando alguma ferramenta como a gente usa o fanretro. fanretro.io põe o link aqui põe o link também depois do fanretro dá pra você fazer votação anônima no fanretro é bem bacana. Então o ideal é fazer isso de forma anônima, tá? E aí qual que é o ponto? Você medir essas estrelinhas aí ou os pontos, né? Ou a nota de 1 a 5 pra cada uma dessas perguntas que você elaborar do seu time, né? Pode ser pergunta pra tarefa, pro ambiente de trabalho, pro clima, clima da equipe, pro clima da empresa. Pode colocar ali. Eu sugiro que não mais do que 5 perguntas, tá? Pra você também não ficar aquele questionário longo. E aí pra cada pergunta vai ter a nota de 1 a 5 das pessoas. Soma as 5 perguntas, tira a média, você vai ter a média da nota da pessoa, depois você pega todas essas médias do time inteiro, soma, divide pelo número de pessoas, você vai ter a média da nota do time. Então vamos supor que a média no final da sprint de todo o seu time deu 3,7. Bacana, você registra lá. semana 1, por exemplo, isso começou agora, né? Semana 1 a nota deu 3,7. E aí segue com a retrospectiva, pega outros pontos positivos, negativos, vê o que tem que melhorar e vai pro próximo ciclo de trabalho, né? Passa mais duas, vamos supor que sejam de duas semanas, tá? Que é o nosso ciclo de sprint aqui. Passa mais duas semanas de trabalho. No final dessas próximas duas semanas, você repete de novo essas perguntas da Happiness Metric. Pergunta de novo, de forma anônima, né? pra cada um lá pra dar nota de 1 a 5 pros mesmos critérios. Aí roda, todo mundo dá a nota, tira a média, tira a média geral do time e você compara. Opa, semana 2, melhorou um pouquinho. Do 3,7 virou agora 4,2. Bacana. O que a gente fez pra ter essa melhora? Ou pode acontecer uma piora, né? O 3,7 ter virado 2,5 e baixou a moral do time. Então você vai entender o que será que aconteceu que piorou pras pessoas. E assim por diante, tá? E aí você vai, isso é um ciclo sem fim. Você pode ir medindo essa Happiness Metric o tempo todo e ir calibrando as ações sempre que, opa, baixou essa meta, essa métrica, né, de Happiness, alguma coisa tem. Atenção, né? Alerta, vai lá entender o que que tá acontecendo e tal. Ou se a meta tá subindo, beleza, o time tá saudável. É um jeito da gente tangibilizar um negócio que é subjetivo, né? Como é que tá a saúde mental das pessoas? É subjetivo. Agora, se você pedir pra ele dar uma nota de 1 a 5 pra algum critério, você consegue medir e ver a evolução disso ao longo do tempo. Essa é a parte mecânica, né, cara? Você também tem que se importar com isso, né, velho? É verdade. Não adianta só medir e você falar, pô, cara, os caras tão com uma nota baixa que é, mas também tão produzindo um pouco, meu. Vamos bater nos caras. Não é assim, viu, gente? Então, vamos utilizar a métrica, né, pra medir realmente o happiness dos caras, né? E tentar melhorando, né, interativamente. Você não vai de um sprint pro outro ter uma equipe com uma mudança muito drástica. Isso leva tempo. E tá tudo bem levar tempo. O legal é você progredir sempre. E também não faz só pra ter, né, um número pra saber fazer e fingiu que mostrou ali pra equipe que se preocupa e não fez nada pra mudar, né? É uma coisa. É, assim, tem que tomar muito cuidado com esse tipo de atitude. Puta, eu encho muito o saco dos alunos, das pessoas que eu vejo que às vezes tendem a fazer isso, né? Aquilo que a gente fala, você não tem que fazer só por fazer ou só pra mostrar que você sabe. Você tem que fazer porque você realmente acredita que aquilo vai fazer sentido e vai mudar alguma coisa. Então, pra que eu vou medir happiness? É pra, de fato, tomar alguma ação se eu sentir que o happiness tá caindo, né? Se eu sentir que a moral do time tá diminuindo. É, de fato, porque eu estou me importando com as pessoas. Pra isso que eu vou medir. Medir só por medir ou só pra mostrar pro chefe que, ó, que legal, aprendi uma métrica nova lá no podcast da Mindmaster e tô usando aqui, ó. Não, não é pra você fazer só pra se mostrar pra ninguém. É pra fazer porque realmente faz sentido você fazer, tá? Então, procure utilizar essas coisas que a gente fala pra realmente ter um benefício, tá? Não só pra fazer pra se mostrar pra alguém, pra dizer que sabe. Bacana. Essa foi a primeira métrica, né? Existe uma outra também que a gente pode usar e aí a gente trouxe duas métricas e elas são propositais, né? Essa do happiness metric é uma métrica preventiva. Você pode ver se, opa, peraí, a moral do time tá diminuindo e tomar uma ação antes que alguma coisa aconteça, né? Antes que uma pessoa, sei lá, se jogue da janela como no exemplo deles ali, né? Queira se matar ou talvez um exemplo menos trágico, né? Antes que a pessoa só peça as contas, né? Peça pra sair da empresa. Mas também tem uma métrica que você pode ver depois, né? A métrica que você vê depois que já aconteceu que é a métrica de turnover. Que também, ah, legal, é uma métrica de retrovisor, né? Você olha o que já aconteceu mas eu acho que não não é por isso que você vai deixar de medir ou deixar de olhar, tá? O que que é o tal do turnover? turnover é a taxa de rotatividade do time, tá? Como que você calcula o turnover? Você pega quantas admissões o time teve, né? Quantas pessoas entraram mais os desligamentos e divide pelo total de funcionários dividido por dois, tá? A gente vai mandar essa formulazinha aqui também. É a segunda pauta, gente. Lá no Instagram. Tá saindo muita gente da empresa? Por quê? Essa métrica vai dizer se as pessoas estão saindo ou não. Alto turnover é sinal que as pessoas estão... Tem muita gente saindo da sua empresa. Não para ninguém na firma. Não para ninguém na firma. Baixo turnover é sinal que as pessoas estão mantendo lá. É isso que você vai olhar com o turnover. E o turnover é um indicador de saúde do time. Saúde da cultura, saúde do clima da empresa. Então, são as duas métricas que a gente trouxe aqui que você certamente pode usar. Qualquer um pode usar. Quando eu era estagiário, cara, tinha lá um gerente lá que toda vez que você é estagiário, se você está ouvindo um podcast que você é estagiário, você tem esse desejo oculto de ser efetivado. Mas na época que eu era estagiário, tinha um gerente que a gente rezava todo dia para nunca ser efetivado. do cara, velho. Porque não parava ninguém. Esse negócio que o Denison está explicando de turnover, mas era batata. O estagiário era efetivado tipo duas, três semanas na rua. E o cara pedia para ir embora porque não dava, meu. Era um negócio assim muito bom. Não aguentava trabalhar com ele. Então, o turnover se aplicava lá até um dia. Lá que a diretoria falou, meu, o que está acontecendo que não para ninguém aqui, né? Não vai ter nada. Pois é. E a gente falou muito de número, né? Mas tem duas coisas também que dá para saber o que está acontecendo com o time, né? E uma delas que a gente faz, inclusive, na Mindmaster é durante a retrospectiva retrospectiva do Scrum, né? Que é uma reunião que a gente alinha, que a gente faz no final de cada sprint para entender como tudo aconteceu, se tem algum ponto de melhora. E a gente faz pelo fan retro, né? Que o Denison falou. A gente vai colocar o link na pauta. E é bem fã, né, Duna? Amo. A gente faz uma coelha na nossa retrospectiva. É muito legal. É bem legal, porque é anônimo e todo mundo, cada um coloca ali o que... A gente usa o Starfish, né? O que é interessante a gente continuar fazendo, o que a gente pode fazer menos, fazer mais, começar a fazer e parar de fazer. Então, assim, é um jeito legal de obter o feedback, ver o que está acontecendo na equipe, se alguém está achando ruim de alguma coisa. Aí todo mundo vota, né? Tem uma votação geral e a gente separa ali o que teve mais votos, que é o que está alinhado com toda a equipe, né? Para poder colocar na próxima sprint. E aí, antes de fazer a plan, para o próximo sprint, a gente olha aquilo e deixa ele para todo mundo ver. super leve, né? Onde a gente brinca, a gente sacaneia o dedo. A gente coloca várias coisas lá, cartõezinhos ali de zoeira, né? A gente cobra os alunos, os batidores. A gente está mais do lado do time aqui. Mas é bacana, isso que a Duda falou é realmente... Aliás, Duda, a gente pode mandar isso aí também, um printzinho aí de um exemplo de Starfish que é o nosso ali. O que é Starfish? A gente está falando aqui a técnica. É uma técnica de retrospectiva, tá? Existem várias. Inclusive, o FAN Retro é um software de... A gente não ganha nada, né? A gente está só recomendando o FAN Retro aqui. FAN Retro é um software de fazer retrospectiva e dentro dele existem vários modelinhos lá que você pode... Antes de você começar a sua retrospectiva, eles estão uma listinha de modelos de retrospectiva. Starfish é uma delas, né? Existem vários modelos de retrospectiva lá que você clica... Eu quero esse modelo tal e aí ele já monta para você o quadrinho para você fazer essa retrospectiva com o seu time. E a gente usa muito a do Starfish, que é um tipo de retrospectiva, né? Que é o que a Duda comentou aqui. O que é o Starfish? Basicamente, o time vai dizer o que vai continuar fazendo, alguma coisa que foi legal, tal, que a gente vai continuar fazendo. O que vai fazer menos? Então, o que a gente viu dessa sprint aqui que a gente não gostou muito e vai fazer menos? O que a gente vai fazer mais? Aí é diferente do continuar fazendo. É uma coisa... Pô, isso foi legal para caramba. A gente vai fazer mais disso. Não é só continuar. Uma outra coluna é o que a gente vai começar a fazer, que aí são coisas que a gente não fez na última sprint e a gente acha que é legal começar a fazer. E por último, o que a gente vai parar? Coisas que não deram certo que a gente vai parar de fazer. Então, a gente usa esse framework aqui do Starfish, que é bem completo. Você pega toda a opinião de ponta a ponta do time. Dá para fazer nervoso. isso aqui é estrela do mar. É, é estrela do mar. O nome é estrela do mar justamente porque são cinco coisas, né? São cinco partes da estrela do mar ali. Cinco perguntas que você faz, né? Continuar fazendo, fazer mais, fazer menos, começar a fazer ou parar de fazer. E é bacana, tá? Então, a gente vai mandar também aqui para vocês no Telegram, para quem estiver no Telegram, como é que funciona esse tal do Starfish aí para vocês poderem fazer também. Vamos colocar aqui o link do Telegram de novo também para a galera que não entrou ainda no grupo entrar. É, lembrando, né, para você entrar no grupo é só digitar no seu navegador lá, t.me barra gestão ágil, você entra no nosso grupo do Telegram. E aí tem todos esses materiais adicionais do podcast, né, coisas que não dá para a gente ficar mostrando, ensinando aqui, a gente manda lá no grupo. Bacana. E aí, e se a pessoa não, puta, tem gente, né, a gente sabe, tem muita gente que não está ainda nessa de gestão ágil, nem tem como colocar gestão ágil no seu time, sei lá, o chefe não acredita nisso, não consegue colocar, o que eles podem fazer? Não tem como fazer esse Starfish aí, não tem lousa lá, não tem post-it, não tem como usar computador com fanhat, não dá, o que eu posso fazer? O que desejo tem um jeito de fazer. O que você dá, Duda, para quem não tem o que fazer? Cara, eu acho que uma coisa que é legal de fazer, primeiro, é muito importante que já tenha sido implantado uma cultura, um momento, um lugar, um ambiente agradável, não agradável, mas sem medo, né, de dar feedback, e seria interessante talvez ter uma caixinha de sugestão, e aí a pessoa pode colocar a sugestão dela lá dentro, anonimamente, anonimamente, e aí depois de um tempo o RH ou o gestor ou a equipe mesmo toda pode sentar e ler aquilo, ver o que está acontecendo, o que pode melhorar, então assim, se você não tem uma retrospectiva, se você não tem uma reunião só para isso, um momento só para isso, põe uma caixinha de sugestão lá, deixa lá, um canto. Eu trabalhei numa empresa que a gente preenchia uma caixa de sugestão e o diretor de RH, ele falava assim, ó, é anônimo, hein, velho, ó, vai tranquilo, ninguém vai saber quem colocou o negócio aqui, aí ele abria o IP, abria o registro, o e-mail, e só o pior, né, e não vai ser. Eu também já vi um lugar que tem a caixa de sugestão, é anônimo, você pode ir lá e colocar, mas tem uma câmera filmando assim, a caixa de sugestão. É por isso que eu falei, põe a caixa de sugestão no banheiro, deixa lá. E a pessoa vai lá escrever a caixa, peraí, tem uma câmera aqui, o cara vai ver a minha letra, quem sou eu, não. Eu não coloco no pente muito público. Se você quiser fazer uma caixa de sugestão, realmente faça uma caixa de sugestão anônima no lugar que a pessoa possa fazer isso de forma informal, né, que realmente você é anônimo, senão não vai adiantar nada, tá, senão ninguém vai sugerir, ninguém vai, vai funcionar. E esse exemplo que a Duda deu, o cara é o que qualquer um pode fazer, né, é o mínimo. Ah, puta, não tem gestão mais, não tem internet, não tem nada, tá bom. Pega uma caixa de sugestão, coloca lá, escreve nela, caixa de sugestão, coloque o seu sugestão. É o que eu falei, né, aquilo pode acontecer, sei lá, junto o time, se o time todo estiver de acordo, senta o time, junto com o gestor, junto com o diretor, junto com o líder, seja quem for, lê aquilo, discute sobre cada um dos pontos, ou passa por RH, se não tiver essa interação, se for realmente uma coisa muito tensa ali de ter, ou quem tiver afim, o interessante é fazer alguma coisa depois, né, alguém que possa tomar uma decisão, pegar aquilo, e olhar depois. E esse é um ponto crucial que você falou, que eu também já vi muitos exemplos de empresas fazendo isso, né, ela até põe, faz lá a caixa de sugestão, recebe as sugestões, mas não faz nada com aquilo, aí é pior, tá? Então, se você dá essa liberdade das pessoas sugerirem, mas não dá resposta pra elas, credibilidade, ó, cresce, ceta o saco, e de novo, se a moral do time já estava caindo, a hora que você dá essa liberdade, ó, agora vocês podem sugerir, dá uma levantadinha, mas aí eles percebem que não tem resposta, termina de cair de vez, e aí, aí já é, tá? Só mais uma coisa aqui, que não é métrica, não é nenhum quadro ágil, mas um negócio que eu gosto de fazer, e que eu acho que faz toda a diferença, é falar com as pessoas, dar atenção genuína pro membro do seu time, ouvir ele, sentar com ele, e ter aquela oportunidade de você aprender com a pessoa, e entender por aqueles desafios que ela está passando, eu acho que isso não tem preço, e isso é algo que contribui demais pra você aumentar o moral e a saúde da equipe, então, conversar com o time, compreender e usar muito de empatia, né, que é uma aí dos passos do design thinking, eu acho que é super importante, cara, e pode contribuir demais pra saúde aí da equipe, vocês não acham? E talvez eu acho, assim, até mais importante do que tudo que a gente falou aqui é um monte de técnica, né? A gente ensinou um monte de, ó, faz isso, mede isso, mede aquilo, tal, é tudo, é como o Demis comentou ali, é mecânico, né? É frio, são só técnicas, são só ferramentas que a gente está passando pra vocês. Mais importante do que todas essas técnicas é o que o Demis acabou de falar agora, é realmente se importar, e se você sentar com, se você for o líder, por exemplo, sentar com o teu funcionário, ali com o membro do time, entender, de forma empática, entender o lado da outra pessoa, se importar com os problemas deles, e realmente, isso vale muito mais do que todas essas técnicas somadas, vale mais do que todas essas métricas que a gente mostrou. Isso é muito poderoso, né? Então, esse é um outro atributo, a Duda perguntou ali, o que faz um líder? Esse é mais um atributo de um verdadeiro líder, tá? É realmente se importar com o seu time, não só com a parte técnica da coisa. Com a parte técnica, é isso. bacana. E aí, como que a gente faz para a gente fechar, como que a gente faz para melhorar a saúde do time? A gente entendeu, fez tudo isso daqui, mediu, tal, entendeu que a saúde está baixa. A gente percebeu uma das coisas que a gente já falou agora, de fato, conversar, se importar com as pessoas, mas existem mais algumas coisas que a gente pode fazer, né? O que mais que a gente pode fazer para melhorar a saúde do time? Prescreve aí uns medicamentos aí, Duda. Bom, como a gente já falou, implementar a cultura do feedback sem medo, é legal. Uma outra coisa que é muito importante também para a saúde do time é a autonomia, né? Que é o que a gente falou, aquela coisa do líder e do chefe. Tem aquele líder que vai te encaminhar, que vai te mostrar, que vai te dar opinião, e tem aquele cara que vai falar, não, faz isso e pronto, acabou. E o Duda também. E a autonomia, assim, acho que é muito importante e entra também naquele ponto que a gente falou, que você vai, quando você, você é autônomo do que você faz, que você decidiu, já a gente fala um pouco do QR para isso, você está se comprometendo com aquilo. Então, assim, aquilo é uma coisa que você se comprometeu com você mesmo. E você sabe seus limites, você sabe o que você consegue, o que você não consegue. Talvez você não tenha tanta certeza disso, mas com certeza você sabe mais do que outra pessoa que vai virar para você e falar, faz isso, nesse tempo, e é isso. Eu acho que... Ah, desculpa. Não, eu ia falar do 60-40. É justamente isso que eu ia complementar mesmo. E endossar o que você acabou de comentar que é muito importante, cara. O principal ganho de dar essa autonomia é que você ganha o comprometimento das pessoas. O Duda acabou de falar, se a pessoa, ela tem autonomia para ela decidir como ela vai fazer, se você for o líder do time, você dá autonomia para o seu time, e a pessoa, ela mesmo, o membro do time, decide como fazer as coisas, ele se compromete muito mais com a tarefa do que se você mandou ele fazer. Então, a pessoa escolher fazer porque ela quer, ela tem um nível de comprometimento. Agora, quando você manda fazer, o nível de comprometimento é outro. E o comprometimento da pessoa que tem autonomia é muito maior. E o lance do 60-40 que a Duda comentou é um direcionamento que a gente fala muito no nosso curso de OKR, na verdade, não é nem coisa nossa, não é do nosso curso isso, é da técnica de OKR, acho que o Google que popularizou essa questão do 60-40, o que é isso? No OKR é um sistema de metas, de como organizar as metas num planejamento estratégico. E, normalmente, você tem ali as metas da empresa ou da diretoria dos principais executivos. Nas empresas tradicionais, o que acontece? Essas metas vêm top-down, vêm de cima para baixo. Os executivos passam para baixo, a minha meta é essa, então você deriva as metas dos funcionários das metas do executivo, das metas da empresa. No OKR, já não. As metas, elas se alimentam de cima para baixo e de baixo para cima. O que isso quer dizer? Que 40% das metas vêm de cima para baixo. Mas 60% das metas são criadas pelo próprio time. Então, as pessoas têm a liberdade de criar 60% das suas metas e só 40% delas vêm de cima da empresa. Existe essa cultura no OKR, de você tentar... Claro que não é milimetricamente calculado, você não vai ficar lá medindo quantas metas tem para dar 60% de cima, 40... Não, não é isso. É um direcionamento, onde a maioria das metas do time, o próprio time cria, e a minoria das metas são a empresa que cria. Mas a empresa, obviamente, as metas da empresa têm um peso grande porque a empresa está dando direcionamento para onde as pessoas têm que ir. Mas ela dá liberdade para as pessoas criarem suas próprias metas. E isso gera aquele grande benefício que a gente comentou, que é o benefício do comprometimento. Então, você dá liberdade para as pessoas, dá autonomia para as pessoas, em troca, você vai ter um maior comprometimento. E, consequência, consequentemente, a gente também aumenta a saúde do time, o clima, melhora tudo. Outra coisa, outra dica que a Duda tinha colocado aqui para a gente é o de promover o alinhamento do time, não é, Duda? Sim, é o que a gente falou, não adianta nada você ter pessoas com saúde boa se o time todo não está alinhado ou se você não tem uma saúde do time inteiro. Então, assim, você tem pessoas e tem o time, então é importante que eles estejam alinhados, que eles estejam unidos. Isso inclui muito também o fato da competitividade, né? Não ter aquela competitividade ruim dentro do time, negativa. E uma coisa que o Scrum traz, que é muito legal para isso, é a daily, né? Todo dia, o time se reunia ali durante até 15 minutos para falar do que é fazendo. É reunião diária, né? É reunião diária. Todo dia, o time se reúne durante até 15 minutos para poder falar o que está fazendo, o que vai fazer, se tem algum impedimento, que aí é onde o Scrum Master entra como facilitador. E, assim, isso é muito legal porque o time está sempre em contato. Mesmo que o meu trabalho não tenha a ver com o trabalho de outra pessoa, eu tenho contato com ela, eu vejo ela todo dia ou eu falo com ela todo dia se em algum momento eu precisar dela, a gente tem ali uma ligação, sei o que ela está fazendo, sei em que momento eu posso falar. Então, assim, isso é uma conexão com o time. Isso é muito importante para as coisas andarem, para as coisas fluírem. Bacana. É, a daily ajuda muito nisso, né? E, que nem a gente comentou, falou muito aqui de retrospectiva no final da sprint, né? Ensinou aqui algumas técnicas, o Starfish, a Happiness Metric, que pode ser coletada lá. Mas, isso acontece de sprint em sprint, né? A daily não, a daily é todo dia. Então, você usar a daily também para esse objetivo de, além de alinhar o time, também ter uma percepção da moral do time, é excelente, né? Então, para quem não usa Scrum aí, fica a dica de use Scrum e faça reuniões diárias, né? Essas reuniões diárias ajudam muito nisso. E, por último, tem os valores, né? Inclusive, a gente tem um podcast onde a gente só fala de valores, né? Acho que... A gente gravou um podcast de valores, né? A gente gravou um desse aí. Depois a gente coloca o link também aqui para o pessoal, para vocês, né? No documento que a gente vai gerar aqui, né? A gente manda o link também desse podcast para você ouvir. Ou se você tiver aí com o tempo livre, a hora que acabar isso aqui, você pode ir lá e pesquisar. A gente tem um podcast que a gente fala só de valores. E por quê? Qual a importância de ter esses valores documentados e viver esses valores, né? É mais importante do que tudo isso que a gente falou aqui é você ter os valores, tá? Valores... Acho que tem até uma frase do Peter Druck que é o... O valor gera a cultura da empresa, né? E ele diz que de nada adianta você ter uma estratégia linda se você não tiver cultura, né? A cultura come a estratégia no café da manhã. Acho que é mais ou menos algo assim que ele diz. E, realmente, você precisa ter... se importar muito com essa cultura, tá? E pra você se importar você tem que ter valores. Oi? Não só ter ele bonitinho escrito, né? É, isso aí. Não é só ter ele bonitinho. Você pode até ter os valores bonitinhos escritos, mas se você não viver eles não se importar de nada adianta. Se você não tem noção do... Ah, o que é valores? Pesquisa aquele podcast nosso sobre valores. A gente estressa ali um episódio inteiro só falando de valores, os valores que a gente tem na Mindmaster, né? A gente explica cada um deles. É bem bacana. Beleza, e aí a gente fechou aqui as recomendações que a gente tinha, né? Vamos dar uma olhada nas perguntas da galera aqui? Bora. Deixa eu ver o que a gente tem aqui de pergunta. Olha só, quem perguntou aqui hoje, o Théo. O Théo não está participando mais do podcast com a gente, mas ele está participando aqui nos comentários. Vamos ver o que o Théo mandou aqui pra gente. Um time que se protege em demasia, mesmo com fracassos recorrentes, poucas entregas. Pode ser considerado um time doente? Um time que está sempre fracassando? O que vocês acham? O importante é entender o porquê desse fracasso, né? Boa, boa. Está fracassando aqui. A ferramenta... Eu gosto de rótulos, sabe? Um time doente, assim, mas realmente a gente tem que entender o que está acontecendo e atuar nos problemas pontuais. Também acho. Eu acho que a ideia não é dar rótulos, né? É entender. E o entender, a gente sempre pode usar aquela técnica dos cinco porquês, né? É sempre... Cara, o time fracassou. Por quê? Aí você já vai encontrar a primeira causa ali. E aí você vai chegar naquela causa. Por que isso aconteceu? Aí você vai por uma causa mais profunda. Aí a hora que você encontrou essa causa mais profunda, pergunta de novo por quê. No quinto porquê você vai achar a causa raiz. Provavelmente o problema não é do time. É algum outro problema mais sistêmico, né? Que possa ser corrigido e salva aquele time. Então eu acho que... Também não gosto do rótulo time doente. E eu acho que dá pra encontrar a causa raiz e tentar resolver isso. Ó o John aqui, nosso Scrum Master participando. Felicidade da empresa onde eu trabalho é quando os dois chefes estão no escritório. Ó que bacana, Denise. Cháçaco. Total. Ele colocou a frase aqui também. A gente comentou do vídeo do Steve Jobs, né? O John colocou aqui pra gente a frase. Se você quer contratar ótimas pessoas e mantê-las trabalhando pra você, você tem que deixá-las tomar muitas decisões. E a empresa deve ser governada por ideias, não por hierarquia. Essa frase aqui do Steve Jobs. Nosso grupo aqui. O John perguntou aqui também, Como explicar pro chefe que ele é o problema da saúde do time? Fala aí, você, chefe aí. Como é que a gente explica aí? Como é que você se interessa? Depende do chefe. Aí tem que rolar uma empatia do... Sua, né? Como membro de equipe de entender qual que é do seu chefe. Depende de cada personalidade de chefe ali. Tem um jeito de você abordá-lo ou não, né? Tem gente que resolve com a conversa, amigos. Mas exatamente. A pior coisa que você pode fazer é não falar. É não fazer nada e jogar pra debaixo do tapete e esperar que... Achar que o tempo vai resolver. O tempo só vai fazer o problema crescer. É isso que vai acontecer. E como o Denis comentou, tudo se resolve com conversa, né? Com como conversar? Cara, depende de cada pessoa, né? Tem pessoa que você pode ser mais direto ou é outra que pode ser mais... Você tem que ser mais indireto. Aí cada pessoa, você tem que saber como conversar aí com o teu chefe. Mas não deixe de conversar. Beleza? O Márcio até colocou aqui, ó. Fale com o time e se precise, use palavras. Exatamente. Tem que conversar. É isso aí. Vamos ver o que mais se a gente tem mais dúvida. O Tel, de novo, o Tel participou bem aqui nos comentários. Até que pontos motivadores extrínsecos ajudam ou atrapalham a saúde do time? É complicado demais essa pergunta, Tel. Não é isso, cara. Quando eu estava ao vivo aqui era mais... Quando eu estava ao vivo aqui a gente já falava direto. Mas assim, basicamente, cara, motivador extrínseco é você tentar motivar a pessoa e não se preocupar tanto com a motivação intrínseca, né? A motivação interna que a pessoa tem. Eu acho que não tem o atrapalha. Atrapalha se for demais, né? Mas não quer dizer que não devo fazer. Você tem que tentar. Um exemplo de motivação extrínseca é você, sei lá, programar um happy hour com o time. Não é garantia de que isso vai melhorar a saúde mental, a moral do time, né? O clima. Mas também o não fazer é a garantia de que você não fez nada e nada vai acontecer. Então, eu acho que não custa não custa nada tentar. Então, não tem nem... Não dá pra dizer que sim nem que não. Que vai dar certo ou não vai dar certo. O importante é tentar. Coisas também de dualidade, né? Ou você faz um gol do meio do campo ou você não faz, né? É, não tem isso. Por conta de atividades que vão levando ali a felicidade do time. Exatamente. Vamos ver aqui. A Mauri Silva disse, ó, eu faço um treinamento há 20 anos sobre como permanecer em ambiente hostil. Infelizmente, né? Tem tanto ambiente hostil que a gente precisa de um treinamento desse. De como sobreviver em ambiente hostil. Topo de lito. Sobreviver. Tarsila Rodrigues. Eu acredito que seja a soma de autoconfiança mais cultura da empresa que pode causar os problemas. É, realmente. Deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui. Deixa eu ver. Tem algumas perguntas que são mais do contexto do que a gente estava falando na hora. Talvez agora não faz sentido a gente pôr. Vamos ver se tem mais alguma. Sim, não. O Graia Angela perguntou aqui, olá, muito bom. O podcast, por gentileza, qual o link do Telegram? T.me barra gestão ágil. E o link também está na descrição do episódio. Então é só você entrar na descrição. Se você estiver ouvindo pelo podcast, na descrição lá do podcast vai estar o link. Se você estiver assistindo pelo YouTube, na descrição do próprio vídeo também vai estar o link. A Livy falou se a gente poderia fazer um podcast ensinando como usar o fan retro. Coloquei na tela aqui. Podemos fazer um podcast, sim. Obrigado, Livy. Livy Pimenta. Obrigado pela sugestão do tema. A gente pode fazer um podcast só sobre o fan retro, que é uma ferramenta muito bacana. É legal todo mundo por causa da nossa, né? Pode continuar, né? Uma retro também. Legal. E por último, aqui a Cláudia Alvarez mandou a Day, né? É muito importante. Ainda mais agora durante o home office. Esse contato diário com o time faz toda a diferença. Realmente, Cláudia. Não fazer Day, perde esse contato. Já perdeu o contato físico, né? Perder também o contato diário é horrível. Bacana. É isso, né, galera? E aí, a gente fechou aqui, então, o nosso podcast. Obrigado a todos pela audiência. De novo, né? Não vale a pena sempre reforçar. Se você ainda não se inscreveu no canal, se você está assistindo pelo YouTube, se inscreve no canal para ser notificado dos próximos vídeos. Se você está ouvindo por alguma plataforma de podcast, se inscreve ali também para seguir o nosso podcast. Você vai ser sempre notificado. E recebe a pauta lá no Telegram, né? E recebe a pauta no Telegram. Não deixa de entrar no Telegram. A gente sempre manda a pauta em PDF, com todos os links, tudo que a gente comentou, todas as teorias, tudo que a gente comentou aqui ao vivo. Beleza? Então, vamos fechar, gente. Obrigado, um abraço e... Seja ágil. Seja ágil. Amor.